Para tomar conta da avenida, chegando o atual campeão, o Salgueiro. Defendendo o título, Glenda. Defendendo o título, pode ser bicampeã, presidente Regina Duran, carnavalesco Renato Laje, diretor de carnaval Anderson Abreu, diretor de harmonia o Jô Calças Larga, o intérprete o Quinho, o enredo história e sem fim. Número de alas, 36, são 7 alegorias, 4.100 componentes e as cores, vermelho e branco. Pois é, História Sem Fim, ele destaca o livro como um instrumento de pensamento, de ideias, uma extensão da imaginação do homem. Olha o Salgueiro chegando com força, pintando a avenida de várias cores. Exatamente, agora é o seguinte, o Sambódromo vai se transformar numa página em branco, por onde vão desfilar várias histórias que todos nós conhecemos. Primeiro casal de mestre Sari Ponto Bandeiro, Ronaldinho Aglês Simpatia, e a comissão de frente, olha que legal, são os monges copistas. Vamos curtir o samba do Salgueiro, Glenda? Vamos! Vamos curtir, História Sem Fim. Dá, Liquinho! E aí, vamos! Agora a gente está vendo o primeiro casal do mestre Sali porta-bandeira. O Ronaldinho, que na verdade se chama Reinaldo. Que tem 43 anos de idade. Está 8 anos no Salgueiro, né? 8 anos no Salgueiro. E a Gleice simpatia. Queria ser passista, né? Queria ser passista. E olha essa fantasia dela, Luiz, pesa 40 quilos. E agora a gente começa a ver ali, olha, o abre-alas. E aí esse carro é muito legal, porque ele representa a primeira impressão, literalmente, né? É a oficina de Gutenberg, é o carro abre-alas. A primeira impressão. Gutenberg foi um inventor alemão, né? Foi Johannes Gutenberg. E ele realmente botou no... A primeira prensa, a primeira máquina. E o primeiro livro foi a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Bom, são 53 artistas da Entrépida Truque aí. É o balé dos tipos móveis, eternizando as letras no papel. Super câmera lenta. Olha o movimento de um dos componentes da Entrépida Truque. Sensacional. Isso aí é a famosa maca russa. Olha esse movimento, Glenn. Miguel de Cervantes, o autor dessa, que é considerado uma das maiores obras literárias, como a gente já falou. É o primeiro grande romance, né? É. É. E aí a gente vê o segundo carro alegórico, que é a biblioteca. Claro. A casa do livro, né? Mais do que é um lugar para guardar livros. A biblioteca mesmo é o templo de histórias infinitas. Milhares de personagens e aventuras ficam lá, povoando as estantes das nossas casas, né? Seja uma estante simplesinha, pequenininha, que você guarda aqueles livros poucos que você tem, é uma grande estante, como o caso de uma biblioteca. Daniel e Luana, segundo casal de mestre Salle e porta-bandeira. Protagonistas mesmo do livro Ligações Perigosas. E todo o luxo e a pompa da corte francesa estampada nas duas fantasias. E a velha guarda representando Marília de Dirceu, né? As paisagens bucólicas de Minas, cenário deste poema de Tomás Antônio Gonzaga. E a velha guarda arrebentando como sempre. E a Yara das Baianas, que é sempre o momento alto do carnaval. Lenda dos milagres. Pois é, na obra de Jorge Amado. Rodando na avenida, trajes tradicionais evocando a força das mães de santo e as espirituais que povoam a obra do autor baiano. E aí está. O carro, o terceiro, é o Brasil mestiço. E um país miscigenado como o Brasil só podia também ser palco de muitas histórias. Aqui, o índio e o europeu se encontram, como na obra de José de Alencar, o Guarani. Nesse cenário tropical, os leitores, ou melhor, os fulhões, vão poder acompanhar o romance. Entre o bom seu Vagem Peri e a moça portuguesa Cecília. Olha uma maravilha do Salgueiro. A fantasia da Viviana é a Xerazade, né? É, a Xerazade. No conto de... A esposa do Sultão. Mil e uma noites. Passou mil e uma noites contando histórias. Bom, para não morrer. A Viviana era hoje mil e uma noites contando histórias. Qualquer marido vai gostar, não vai, Guilherme? Opa! Mas está aí o Mestre Macão, comandando a Furiosa. Olha, Emília, que legal, né? E essa Emília foi incrível, porque ela é toda de isopor. Ela tem nove metros de altura. Foi toda esculpida. Bom, aí, era uma vez. Por quê? Porque você conta histórias para as crianças, né? Então é o universo das histórias infantis mesmo. Que aparece nas imagens do Sítio do Picapá Amarelo. Um livro ilustrado. O carro traz personagens e cenários que embararam os sonhos de muita gente. É uma homenagem também a Monteiro Lobato. Esse gênero da literatura infantil do Brasil. A arte de saber, como eu conhecer, divina de ação. Era a intenção. O livro, o sábado, o livro. É a missão de... História sem fim. A literatura infantil passando essa alegoria aí na sua tela. E esse é o carro que traz o Harry Potter. E a pedra filosofal, o jogo de xadrez. Esse carro fazia um sucesso danado na cidade do Samba. E ele estava com a parte de trás para o lado de fora da visita das pessoas. Pois é, as pessoas não conseguiam olhar para frente, né? A frente do carro. Mas aí esse robô, ele mexe, mexe todo. São 16 pessoas que estão dentro desse carro alegórico. É o pessoal de Barentins dando um show no Salgueiro. Um show. E esse foi o primeiro carro que o Renato Laje desenhou. Pensou e desenhou. As maianinhas, né? Representando a Ana Morgana da escola. As maianinhas do Salgueiro encanando a fada Morgana mesmo. E a magia das brumas de Avalon. Trazendo para a Passarela do Samba. Então, aí é o último carro, né? É que fecha o desfile, a iluminação de Crispa. É a Priscila, ex-BBB, que está aí na vez. Diz que ia chorar um pouco. Agora está fechando. Pelo jeito, não chorou, não. A maquiagem não está borrada. Melíssimo mesmo, essa última alegoria, hein? Essa busca pelo conhecimento, sabedoria. O homem mergulha nos ensinamentos da cultura oriental, né? Especialmente aquelas de tradição hindu. Está terminando o desfile da Vermelho e Branco. Supercâmera lenta. Que sequência bonita é essa, hein? Da supercâmera lenta. Achei que está de verbo, é. Ué, mas não é, gente? É. A edição foi primorosa. Primorosa. Eu me adiei, eu me adiei dessa magia. Que nada! Minha alma e coração, na consciência, sabedoria. Na tela da TV, no meio desse encontro, a gente vai se ver na glória. Minha alma e coração, na consciência, sabedoria. Minha alma e coração, sabedoria. Obrigado.